Música 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 Então quando fala de você mulher Você mulher tem que estar sempre bonita E eu estou com uma bonita aqui Que é a apresentadora da TV Gazeta Do programa Você Bonita Carol Mioto Oba, obrigada Obrigada aí pela entrevista Por esse momento Pois é, e a gente fala com mulher bonita todo dia Aliás, toda mulher é bonita Que tem algumas que ainda não se descobriram Mas com as nossas dicas São infalíveis Agora, você está com pique Para tudo que você está fazendo Para mesmo Pensando em rejuvenescimento e emagrecimento Vamos entrar no mundo dos hormônios Vocês vão entender tudo Uma pauta linda Vocês pediram, ela está de volta Com dicas, receitas caseiras Música Quando que começou assim Você quis realmente ser apresentadora Você esperava ser? Olha, essa pergunta É muito interessante E eu vou te contar a verdade Meus pais contam Que eu nasci apresentadora Quando eu era muito pequena Eu pedia de presente Microfone No Natal, Papai Noel Eu queria tudo Tudo era microfone E tudo virava um microfone Minha mãe disse que essa criança Mais talentosa do mundo Ela já tentou de tudo comigo Fotos de publicidade Concursos para primário E até aula de tuba Mãe, acho que agora Vai dar certo Me dá No primeiro gradiente E eu juro que você não vai se arrepender Tanto tempo Desfrutamos Desse amor Nuestras almas Se acercaram Tudo assim Ah, você era daquelas crianças Que dançavam Tudo que você pode imaginar Mas eu gostava de apresentar mesmo E aí Quando eu tinha uns 5, 6 anos Num Natal Eu pedi um microfone profissional Tipo, já não adiantava mais Aqueles da Gradiente Aquele vermelho, sabe? Da minha época Aquele amarelinho Não adiantava Eu queria um microfone profissional Aí Eles entenderam que Tinha alguma coisa Que era o universo de comunicação Mas você era daquelas crianças Que participavam de concurso Tentava se ingressar Assim na carreira artística Não E não Então você sabe que isso não Meu pai trabalhou em empresa De automóvel muitos anos E ele mudava de cidade E a gente morou no Rio E foi justamente numa fase Que ele achava Que eu podia até ser paquita Olha que legal Paquita Eu tinha sonho de ser paquita A gente não conhecia ninguém Sei lá Enfim Eles contam que não tinha O que fazer Mas eles sempre me apoiaram Em seguir uma carreira De comunicação Quando eu estava já próxima De prestar vestibular E tal Eles falavam Você tem certeza? Não fomos nós Que te levamos Para esse caminho? Eu falava Não Eu tenho certeza Eu durmo e acordo Pensando em pautas Para a TV Agora Me fala um pouquinho Da sua primeira vez Na televisão Porque tem sempre Aquele impacto Aquela ansiedade Como que foi assim? Olha Ele está fazendo as perguntas Mais difíceis Olha Eu entrei a primeira vez Ao vivo Numa grande emissora Que é a TV Gazeta Este ano Eu completo 10 anos de TV Gazeta E 10 anos de carreira Porque eu comecei na Gazeta Super amo Visto a camisa Dessa emissora Tenho maior gratidão E eu comecei No Best Shop TV Que foi um programa de vendas Que hoje não está mais no ar Mas que foi um grande início E eu comecei Ao vivo A gente fez umas gravações Nossa É um desafio Minha gente sabe Fizemos umas gravações Antes Dois Três dias E de repente Em uma semana Carol é ao vivo E ao vivo de madrugada Meu Deus do céu Que responsabilidade Nós entrávamos Depois do Ronivon Na sexta-feira E no sábado Ao vivo Da meia-noite Às quatro Três da manhã Eu e Vivi Romanelli Eu apresentando Produtos de beleza E tecnologia Rádio E coisas DVD e tal E ela fazendo As coisas De cozinha E foi assim Durante muitos meses Até que o time Foi aumentando Entrando outros amigos Outros apresentadores E o programa Foi sucesso Durante ano Aqui no site Do Best Shop TV Você sempre acha Uma variedade enorme De produtos Com ótimos preços Assim como esse Que você escolheu Para ver agora Olha como é lindo Este DVD Cora Você já pensou Na possibilidade De ter o seu Bafômetro Para controlar Hoje no programa Você fica Duas horas No ar Um programa Que começou Meia hora Não é isso? Estou enganada Você sabe tudo Meia hora Você bonita Começou Às oito e meia Da manhã Exatamente Com trinta minutos De duração E graças a Deus Graças ao público E à TV Gazeta E à minha equipe Que eu prezo Que eu tenho Uma gratidão Também enorme Gente, por favor Mostrem os meninos A gente foi conquistando Esses tempos Esses minutos E o horário Foi melhorando Cada vez mais Então de meia hora A gente ganhou Quarenta e cinco Quarenta e cinco Ganhamos uma hora Mudamos Uma super responsabilidade Super responsabilidade Uma hora e meia E agora Duas horas Todo dia Agora o programa É um programa Voltado a mulheres Mas eu imagino Que muitas pessoas Que querem dicas De moda Muitas pessoas Que querem dicas De beleza Acabam assistindo Hoje o público-alvo Para vocês São as mulheres Ou Então São, são E nesse horário Tem muita mulher Mas eu diria Que tem muitos homens Curiosos E inteligentes Que assistem O Você Bonita Porque as dicas De saúde E de culinária Saudável São para todo mundo E homens antenados Também querem cuidar Aí das suas mulheres Muitas vezes E a gente faz pautas Que acabam Envolvendo também Esse universo masculino Quando a gente está falando De casamento De relacionamento Que às vezes Não está dando certo Por questão aí Até De relação sexual Enfim A gente bate papo Com grandes profissionais Para tentar Ajudar essa mulher Num todo Não é só Se olhar no espelho E falar Poxa Hoje eu estou bonita Hoje eu estou magra Hoje eu não estou magra Hoje eu estou inchada Hoje eu não estou inchada O programa já diz tudo Você é bonita Você é bonita Todo mundo Agora onde a Carol Mioto Pretende chegar? Hoje está difícil As perguntas Estão muito difíceis Olha Eu quero continuar Fazendo o que eu acredito Essa é minha comunicação Essa é a minha mensagem E eu acredito Ser a minha responsabilidade Eu vivo O que eu falo Eu pratico O que eu digo Todos os dias No programa Eu acredito Nessa vida saudável Eu acredito Nas boas escolhas E numa qualidade De vida Eu acho que a gente Está aqui Para fazer boas escolhas Eu acho que Claro Não dá para fazer Boas escolhas Todo dia Toda hora A gente tem Um momento da jaca Tem um momento Que é comer uma coisa Assim Outra tal Faz parte do ser humano Faz parte da vida E é bom ser feliz assim É bom ser feliz Não é? Mas Boas escolhas Também nos guiam Para momentos felizes Então a minha mensagem É se eu pretendo Continuar Exercendo isso Falando O que eu acredito Eu tenho assim Uma vontade Que eu já contei Que é de ter um programa Com auditório Tenho muita vontade Esse cara É tipo assim Um programa assim Tipo igual da Ebi Não assim Não pode ser Você bonita O nosso conteúdo Só que eu quero Sentir o público Entendeu? É o conteúdo A galera Todo mundo gritando junto E uma coisa Assim sabe? Agora quando você fala Assim sentir o público Você lá Na TV Gazeta Que é de grande repercussão De uma audiência Incrível Como que é A reação das pessoas Assim as pessoas Se me reconhecem É muito legal Você sabe que Muita gente olha Fala Nossa mas ela parece Aquela menina da TV Porque eu sou diferente Pessoalmente Não sei se você Notou assim Eu sou pequenininha E eu tô com um salto Gigantesco Presta atenção Salto gigantesco Mas eu sou mini Eu sou pequenininha E a TV Ela dá uma encorpada Dá uma engordada Então eu sou tipo Cinco quilos a menos Que na TV Bem menor Que na TV Mas as pessoas olham E aí quando eu falo Falo oi Aí ela fala É você mesmo Porque a voz Eu acho que é uma coisa Que é inconfundível Porque elas falam Que eu sou meio roquinha E eu acho isso muito legal Graças a Deus Todo esse público Nos lugares que eu frequento Aqui mesmo na festa No evento Tô recebendo um carinho enorme Isso não tem preço Eu acho que é Antes de tudo É o público reconhecer Um trabalho que você faz Isso é maravilhoso Eu brinco que assim Roxinho bonito Loirinha na TV Eu deixo pra muitas outras O meu negócio é fazer conteúdo Agora você Em plena forma Né gente Vejam aí Que ela está Uma gemma A gente tenta Linda Você bonita Aqui já Tá bem caracterizado Aqui nela A gente tenta Fala o seu cuidado A sua dieta O que você faz Pra manter tudo isso Olha Tem algum sacrifício Mas vários Vários Mas eu sou feliz Que eu acredito nisso Bom Brincando Mas assim Eu jaco Só duas vezes por semana Toda minha alimentação É regrada Mas tudo contadinho Bonitinho Eu cozinho meu almoço Eu levo pra gazeta Aí eu como massa Uma vez na semana Só Como japonês Uma vez na semana Olha coisa boa Japonês É Aí eu treino Quatro vezes por semana Duas vezes eu treino Funcional Com a minha personal E duas vezes eu corro Com o meu maridão Olha coisa boa Companhia do maridão Não É fantástico A gente corre E eu descanso Três dias na semana Mas os dias que eu descanso Eu como menos Óbvio Tem que pensar nisso É um cálculo matemático Mas tem uma coisa Que eu gosto muito Que eu não abro mão Que é o meu vinho Adoro vinho Ai Fanta Aqui eu tô tomando O meu vinhozinho Tá até ali com ele Tomo Gosto Mas você é daquela Que escolhe marcas De vinho Que olha Que você faz Ai eu tenho Depois de um tempo Que você começa a curtir Estudar E tal Conhecer Eu tenho prestado Mais atenção Mas o seu paladar É mais refinado Pra vinho Eu diria Eu gosto Eu gosto assim De vinhos mais amadeirados Eu gosto Mais fortinho Eu gosto Que tenha ficado Mais tempo em barrica Eu dou uma Uma prestada de atenção Mas tá tão caro Ultimamente Vamos combinar Ultimamente Tá mais caro que feijão Gente Tá carinho Bom Feijão subiu horrores Mas o bendito do vinho Também tá caro Então assim Eu acho que tem que ficar No custo-benefício Né Conversar com o sommelier É sempre muito legal Uma ótima dica Às vezes Vou contar isso pra vocês Tem vinhos que não estão no cardápio Mas que tem na casa Quando você pergunta pro sommelier Ele te indica E aí é muito legal Hoje eu já consigo reconhecer E falar ó Só que sim Só que não Isso aqui muito caro E isso aqui também Tá fora Sabe Tá vendo gente Falou de vinho Falou com Carol Mioto Agora vamos ao nosso Bate bola Você pega aqui Eu pego aqui E o bate bola Com Carol O papel da mulher Na sociedade Nossa A mulher é simplesmente tudo Que orgulho de ser mulher Pelo amor de Deus Só mulher consegue dar conta Presta atenção A gente tem que ser mãe Tem que ser esposa Tem que cuidar da casa Tem que dar conta de funcionária Quando tem funcionária Quando não tem funcionária Tem que dar conta da casa Em dobro Tem que cuidar dos filhos Tem que pensar aí Numa estrutura familiar E ainda tem que ser profissional Então resumindo A pergunta que você me fez O papel da mulher na sociedade Todos Minha família é Minha família É linda E tudo na minha vida Absolutamente tudo O que eu gostaria De realizar nesse momento Neste momento Ah Eu gostaria assim De De ver o sucesso Desse evento Que a gente está Né O quanto praticar o bem É muito bom E muito bacana Festejar é ótimo Reunir pessoas E por uma causa tão nobre Mas antes de tudo Que o objetivo Seja cumprido Né Então neste momento Eu acho que o objetivo Tem que ser cumprido Se eu não fosse Carol Minhoto Eu seria quem? Ai senhor Ai agora você me pegou Putz Se eu não fosse Carol Minhoto Eu seria quem? Tem que ser alguém famoso Ou pode ser que não seja? Segui em você que seja Eu seria meu pai Por que? Meu pai é tudo Vocês não tem noção Meu pai é um super grande homem Fantástico Em todos os sentidos Eu seria o meu pai Qual o melhor estilo? Qual o melhor estilo? Qual o melhor estilo? Carol Minhoto Estilo Carol Minhoto? Básica 100% básica Preto e branco Cinza Azul marinho Preto de novo Carol que prazer Mais uma vez Estar aqui com você E eu te desejo Muita sorte Pra você na sua vida E que continue Por muitos e muitos anos Você bonita Tá 10 anos no ar E que fique 20 Eu tô a 10 na Gazeta Vou ser bonita a 6 Mas vamos comemorar 6 anos Eu convido todo mundo Em outubro a nossa festa E é impressionante como o tempo passa E isso é muito legal Ver que o tempo passou E as coisas só assim cresceram Pro bem Eu acho que do público Porque é um programa que a gente faz Com muito carinho Muito bem Boa sorte Obrigada 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 Legenda por Sônia Ruberti